Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva Centésima a trigésima audiência pública, 15 de julho de 2014, Plenário Dom Pedro Está instalada a centésima a trigésima audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva no dia 15 de julho, às 14h, no Plenário Dom Pedro para a oitiva de testemunha sobre o caso de José Campos Barreto e Otoniel Campos Barreto Com a formação da seguinte mesa André Villaron, Comissão Nacional da Verdade Thaís Barreto, familiar de José Campos Barreto e Otoniel Campos Barreto e os irmãos Odirico Barreto e Olival Barreto que vieram especialmente da Bahia para depor a respeito de seus familiares Então vou passar a palavra para Thaís Barreto para fazer a leitura e a recuperação da memória de José Boa tarde a todos, meu nome é Thaís Barreto além de familiar, também sou assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo desde o início e hoje nós estamos aqui para contextualizar esses dois assassinatos e na verdade tudo que envolve a Operação Pagissara que foi desencadeada para assassinar o capitão do exército Carlos Lamarca e também houve a morte do Luiz Antônio de Santa Bárbara Eu queria só falar um pouco do Luiz Antônio também que foi assassinado ali na casa aproveitar porque nós estamos junto com a Comissão Nacional da Verdade e o trabalho dela vai ser justamente além desses dois, tudo que envolveu essa operação que foi desencadeada desde o Rio de Janeiro como o próprio da Record de São Paulo com homens que foram enviados isso está tudo comprovado no relatório da Operação Pagissara então não é por acaso que hoje nós nos reunimos aqui no Estado de São Paulo Luiz Antônio de Santa Bárbara nasceu em 8 de dezembro de 1946 em Iambuco, Bahia é filho de Deraldino Santa Bárbara e Maria Ferreira Santa Bárbara morto em 28 de agosto de 1971 e militado no Movimento Revolucionário 8 de outubro, MR8 Luiz Antônio estudou no Colégio Municipal Joselito Amorim e trabalhou como tipógrafo na Gazeta do Povo onde começou sua vida política foi presidente do Grêmio do Colégio Municipal de Feira de Santana, na Bahia em 1967 passou a militar numa dissidência do PCB e depois no MR8 passou a atuar na clandestinidade em 1969 conforme relatou a sua mãe, Maria Ferreira Santurada em 1970, sua casa foi invadida por homens armados que queriam saber o para dele do Luiz Antônio levando o preso e seu pai ele foi o primeiro militante do agrupamento a ser deslocado para o sertão da Bahia onde pretendiam realizar um trabalho político e militar chegou em Buriti Cristalino, em Brosa de Macaúbas, Bahia como Roberto, o professor hospedado na casa de José Geraldo de Barreto pai de José Campos Barreto, Zequinha o Daniel Campos Barreto e o Derico Campos Barreto que hoje está aqui presente ele trabalhava diariamente na roça com a família era um bom jogador de futebol e entusiasmou os times da região criou uma escola de alfabetização no povoado e um pequeno teatro foi formado por seus alunos nos quais ensinaram uma peça sobre os problemas da população representando os trabalhadores, fiscais e a escolta armada que os acompanhava Carlos Lamarca ajudou Santa Bárbara a escrever o texto Luiz Antônio foi homenageado com a medalha Chico Mendes de resistência pelo grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro em 1º de abril de 2002 a segunda morte dessa operação que foi desencadeada a partir do dia 28 de agosto de 1971 foi de Otoniel Campos Barreto Otoniel nasceu no dia 11 de abril de 1951 em Brotas e Macaúbas filho de José de Araújo Barreto e Adelaide Campos Barreto ele foi morto no dia 28 de agosto e militado também no movimento revolucionário junto de outubro junto aos seus irmãos era camponês, viveu sempre no Buritico Estalino na residência de seus pais foi um jovem alegre, prestativo plenamente integrado na sociedade local de família escutareira era muito querido por suas habilidades no futebol e no violão ajudava o pai na lavoura e no comércio naquele tempo a região de Brota de Macaúbas vivia alheia aos acontecimentos políticos do país o isolamento era tal que se contava apenas com o rádio como meio de informação em fim de 1968 seu irmão Zequinha metalúrgico de Osasco, São Paulo foi preso despertando-o para a política em 1971 Zequinha voltou a residir na casa dos pais e passou a ter um convívio mais próximo com seus irmãos o convívio porém foi muito curto pois em agosto do mesmo ano a família foi surpreendida pelo aparato repressivo da operação Pajussara que provocou a morte de Antoniel e Zequinha as mortes Luiz Antônio Santa Bárbara foi morto lá no provado Buriti Cristalino em Brota de Macaúbas quando morreu também Antoniel as mortes foram decorrentes da operação Pajussara organizada após o assassinato de Yara Alvobé na verdade Yara fez parte porque como ela era também de 1968 estava ligada na época Carlos Lamarca eles pegam primeiro ela no dia 20 de agosto nós já realizamos audiência aqui na comissão sobre o caso da Yara onde inclusive nós trouxemos a versão de que ela não se suicidou e sim foi assassinada uma constatação feita após a resumação com muito custo né no cemitério judaico de São Paulo o objetivo era captuar capturar ou destruir Lamarca e seu grupo essa operação organizada pelo Major Newton de Albuquerque Sergueira chefe da segunda sessão do Estado Maior da 6ª Região Militar e comandante do DOI de Salvador foi mantida em singilo até a morte de Altoniel e Luiz Antônio dela participaram 215 integrantes da Marinha da Aeronáutica dos Fuzileiros Navais das Polícias Políticas em especial DOB São Paulo da Polícia Federal da Polícia Militar da Bahia do Código 6 e do 19º Batalhão conforme descreve o relatório feito pelo 4º Exército todos atuaram a paisana a Companhia de Mineração Boquira forneceu avião carros e funcionários para que a ação pudesse ser mantida em segredo a empresa Transminas também colaborou o relatório oficial da operação Pajussara não descreveu os embates ocorridos na fazenda Buriti limitando-se a informar que na madrugada daquele dia os agentes cercaram e investiram um conto local onde acreditavam estava a marca afirmaram apenas que a operação redundou nas mortes de Luiz Antônio Santa Bárbara conhecido como Merenda e o Toniel Campos Barreto bem como ferimentos e prisão de Euterico Campos Barreto é esclarecedor contudo quando descreve as características da ocupação do local feita pelas Forças Armadas mostrando que a casa do Politi se transformou a casa do Politi se transformou no povoado do Politi se transformou temporariamente em base assemelhada a um estabelecimento policial conforme citação em fazenda Politi houve grande concentração de equipes após o estouro do aparelho em face da necessidade de desenvolver intenso patrulhamento os dados do relatório citado foram confirmados pelos depoimentos dos moradores e constam no alto de qualificação interrogatória de Euterico Campos Barreto de 18 de abril de 1979 na Auditoria da Sexta Circunstrição do Judiciário Militar Rosalvo Machado Rosa e Reuel Pereira da Silva arrolados como testemunhas no processo contra Euterico confirmam que sua casa foi cercada por agentes policiais Reuel informa também como guia dos agentes passou no local dos fatos cerca de uma semana a família de Santa Bárbara ficou sabendo de sua morte por meio da imprensa e só em 19 de setembro conseguiu localizar seu corpo no ML sendo mesmo liberado somente no dia 21 foi enterrado por seus familiares no cemitério da Piedade em Feira de Santana na Bahia o relatório da Comissão Especial de Mortes Aparecidos Políticos O relator Paulo Gustavo Goné Branco argumentou que Santa Bárbara não estava sob a guarda dos agentes pois esses ainda não teriam assumido o controle total da área não podendo assim caracterizar como dependência policial assemelhada e votou na época pelo indeferimento do pedido Luiz Francisco Carvalho Filho relator do caso de Altaniel Barreto morto no mesmo dia pediu vista para que os dois pedidos fossem analisados em conjunto em 19 de novembro de 1996 O relato mais detalhado descrito no livro de Emiliano José e Odaque Miranda que se chama Lamarco capitão da guerrilha foi feito por Elival Barreto e José Tadeu na época meninos de 10 e 16 anos que estavam no quarto onde se encontrava Luiz Antônio escondido debaixo da cama Dali o viram armado atrás da porta escutaram o tiro e viram seu corpo cair não foi encontrado porém qualquer documento que registra a morte que cite o horário a quem encontrou o corpo a morte de Altaniel ocorreu também em 28 de agosto e foi divulgado pelos jornais os quais afirmaram que ele efetivou disparo de arma de fogo e saiu correndo em zig zag quando foi atingido o laudo microscópico contudo é impreciso e não estabelece a trajetória dos disparos mas permite concluir que recebeu um disparo na cabeça de frente e foi metralhado pelas costas há ainda um disparo no ombro direito com o orifício de entrada de cima para baixo indicando que deveria estar deitado a receber tal projétil no interrogatório judicial de Oterico irmão de Altaniel temos o relato do acontecido Altaniel foi detido e espancado Oterico reagiu sendo atingido por um disparo no rosto quando recobrou os sentidos foi preso e conduzido juntamente com o pai e o irmão para a frente da casa Altaniel foi despido ficando apenas de calção havia uma arma de fogo na sua calça deixada nas proximidades fato não percebido pelos agentes levaram o pai para o barracão e o penduraram com uma corda de cabeça para baixo e com socos golpes de armas e ameaças de morte exigiram saber o paradeiro do filho Zequinha do lado de fora Altaniel desesperado pelo sofrimento do pai alcançou a arma e deu um disparo e saiu correndo quando foi atingido Oterico disse que enquanto era espancado um policial lhe falou referindo-se ao seu irmão morto isso é para ver o que acontece com quem foi o relator do caso de Altaniel na comissão especial de mãos aparecidos Luiz Francisco Carvalho Filho escreveu em seu voto Reuel Pedro da Silva soldado e morador no município deu dois depoimentos da justiça militar um em 1972 e outro em 1979 no primeiro dos depoimentos além de esclarecer que se engajou na equipe de repressão confirma que Altaniel já estava detido sob sua guarda antes de morrer e esclarece que naquele momento o pai dos rapazes havia sido conduzido ao gemado para um barracão diz que foi surpreendido e atingido de raspão pelo tiro dado por Altaniel informação desmentida pelo relatório da operação Pajussara que não registra vítimas e por ele próprio no depoimento de 1979 o depoente não conseguiu segurar o Altaniel apenas de sair de seu encalço sendo que outros agentes o perseguiram ouvindo depois os disparos diversos disparos e ressaltou que a atitude negligente dos policiais de deixar uma arma a seu alcance não retira a responsabilidade do poder público e concluiu se atiravam pelas costas o provável é que o Altaniel tinha sido atingido primeiro nas costas no lado registra dois tiros disparados pelas costas e questionou e os outros tiros um na cabeça pela frente e outro no ombro de cima para baixo execução o fato é que os disparos todos direcionados para o tronco e para a cabeça indicam a intenção de matar não de mobilizar quando a finalidade legítima de qualquer operação militar é deter o fato é que as forças oficiais estavam ali como registro relatório da operação pajussara para capturar ou destruir esta é a lógica da guerra não é a lógica do direito que deve prevalecer na ação dos agentes do poder público destruir por destruir não é não era uma atividade juridicamente tolerável até mesmo durante o período de exceção institucional assim votou pelo deferimento em 19 de novembro de 1996 os dois casos de Altoniel e Luiz Antônio Santa Bárbara foram apresentados pelo relator Luiz Francisco de Carvalho sendo de Altoniel aprovado por quatro votos a favor e dois contra o dos general Oswaldo Pereira Gomes e Paulo Gustavo do Nebrando o caso de Santa Bárbara foi indeferido por quatro votos a dois sendo favorável ao deferimento Nilmario Miranda e Suzana Lisboa a família de Luiz Antônio entrou com um recurso e anexou novos documentos na votação do pedido da revisão o relator Rolê Branco declarou na análise do pedido inicial formulei voto contrário a seu deferimento por não ver demonstrados os pressupostos da lei o doutor Luiz Francisco Carvalho filho pediu vista ao processo e leu voto igualmente contrário ao pleito por falta de prova ou indícios que Luiz Antônio Santa Bárbara fora morto deliberadamente pelas forças policiais ou depois de estar sob sua guarda os votos acabaram por prevalecer na comissão os documentos trazidos porém não logram alterar o quadro de fatos anteriormente levados em conta pela comissão Nilmário Miranda em seu voto ao recurso do mesmo caso afirmou doutor Luiz Francisco registrou em seu voto há duas versões sobre a morte de Santa Bárbara uma de que morreu durante o goteio com um registro laudo necroscópico e outra de suicídio disseminada pelos agentes de segurança muito provavelmente em virtude do local da lesão ouvido externo direito e que foi aceita pelo filme de Sérgio Rezende ou Amarca argumentou que Santa Bárbara não esteve em nenhum momento sob a guarda dos agentes e do poder público e que se pode intuir é que faleceu vítima de disparo de arma de fogo quando a força policial militar ainda não abrida assumindo o controle da área circunstância essencial para caracterizar a condição de base assemelhada e estabelecimento policial o que só ocorreu a partir da prisão de Alderico Antaniel e do pai José Barreto examinei todo o material organizado por Dona Maria Ferreira Santa Bárbara o que me impressionou no recurso foi o número de vezes em que a versão de choque e confronto aparece vejamos veja de 22 de setembro de 71 numa expedição enviada a Brasília de Macaúbas no centro da Bahia havia localizado uma fazenda espécie de aparelho rural que daria cobertura a Iara e Lamarca nesse local dois terroristas foram mortos em choque com a polícia e a outra versão também apresentada no jornal A Tribuna da Bahia de 18 de setembro de 1971 nas duas idas e vindas da região do São Francisco os órgãos de segurança conseguiram prender o Delico Barreto ferido na mão e na boca e recolhido ao hospital da Polícia Militar de Salvador e matar Luiz Antônio Santa Bárbara e Alteniel Barreto ambos integrantes do MR8 ou seja em todas as notícias da época aparece a versão do confronto e nunca do suicídio também nos documentos oficiais a requisição do exame ao MR feito pelo coronel Luiz Arthur de Carvalho dá como histórico do caso em 29 de agosto de 1981 que os dois foram abatidos quando reagiram a bala contra a equipe encarregada de capturá-los o laudo de necropsia feito pelo MR Instituto Lina Rodrigues repete a morte em confronto na verdade a versão do suicídio só é divulgada a partir do livro referência para o filme de Sérgio Rezende nesse livro essa versão baseou-se no depoimento de Oderico Barreto que ouviu dos policiais que Luiz Antônio e Santa Bárbara terem suicidado já que ele feio de capturar do nada viu e numa interpretação do relato de Olival Barreto e José Tadeu meninos que estavam no quarto onde Santa Bárbara caiu morto portanto a versão oficial de morte é em confronto Nilmario Miranda acrescentou também novo depoimento de Olival segundo o qual a casa já estava sob o controle dos agentes de segurança que haviam acabado de matar o Daniel e prender o Derico e José de Araújo Barreto anexou ainda em depoimento a mãe o depoimento da mãe de Luiz Antônio de Santa Bárbara segundo o qual ao receber o corpo viu a mão direita de Santa Bárbara vazada por um tiro indicando gestos instituto de defesa fato confirmado pelo ajuto da Polícia Federal Paulo Roberto Silva Lima em depoimento de 17 de outubro de 1996 na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal o relatório do Exército entregue ao ministro da Justiça Maurício Corrêa em 1993 cita o estado de São Paulo de 17 de setembro de 71 militante do MN8 falecido 28 de agosto de 1971 em confronto com agente de segurança em Brosa de Macaúbas, Bahia em 9 de fevereiro de 1998 o recurso da família foi finalmente votado e indeferido por 5 votos a 2 sendo Nilmari, Miranda e Suzana favoráveis ao deferimento com aprovação da Lei 10.875-04 que ampliou os benefícios da Lei dos Desaparecidos Políticos que é a Lei 9.140 abrangendo tanto o suicídio quanto o confronto novo requerimento foi feito pela família e o caso 078-02 tendo como relatora Maria Eliane Menezes de Farias foi aprovado por unanimidade em 10 de agosto de 2004 o corpo de Altaniel que foi sepultado no cemitério local foi azimado no dia seguinte ao sepultamento e transportado para Salvador segundo seus familiares a razão pela qual requereram também sua localização e o traslado para o cemitério onde foi originalmente sepultado e aqui estão hoje de novo os familiares aproveitando a atuação da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo que é a primeira comissão que foi instalada no Brasil para ajudar a Comissão Nacional da Verdade solicitando novamente que seja localizado para os restos mortais de José Contes Barreto e Altaniel Contes Barreto eu ia passar a palavra para o André Guilarão da Comissão Nacional antes de ouvir os depões obrigado Adriano eu acho que hoje aqui para a gente a presença do do senhor Derico do senhor Olival é importantíssimo nesse caso para a gente é muito importante a gente tem conversado muito com a Comissão de São Paulo e em uma reunião 19 de maio da Comissão Nacional da Verdade com as comissões parceiras houve um compromisso com a presença de todos os membros da Comissão Nacional da Verdade de ir à frente do caso de colocar o nosso trabalho à disposição da localização dos corpos do Zequinha e do Otoniel e a exumação e o translado conforme o desejo da família enfim, acho que hoje o fundamental para a gente aqui é ouvir vocês ouvir os senhores eu só queria registrar a importância do trabalho senhor Derico desse trabalho de memória no local sabe, a ideia do memorial a celebração que é feita todo setembro que é feita no local esse trabalho de conscientização de novas gerações que o senhor tem feito que a Thais também é um exemplo que a gente tem visto aqui isso é muito importante um pouco é favorece muito acho que a sociedade brasileira esse tipo de iniciativa de vocês e queria só registrar aqui meu agradecimento e meus parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e que a gente puder ajudar a gente está à disposição aqui é muito importante tchau até a próxima